Esse é o coiote dos focos, tá? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Caju, Kagebushi no Tissu Ela não pode me ver, botando meu meiota Parado no baile, pra mim ela joga chota Tem a de tesão, ela quer me dar buceta Só porque eu fui graduado, agora sou faixa preta Tem se rebolando, os cria tão gostando Aquece a buceta, os cria tão gostando Aquece a buceta, os cria tão gostando Se rebolando, os cria tão gostando Aquecer a buceta que os menores tão tão ficando O meu peru é canibal Comeu tua buceta e agora eu sou feliz O meu peru é canibal Morrasga tua buceta com o meu pau de metal Piranha toma pau, piranha toma pau O meu peru é canibal Piranha toma pau, piranha toma pau O Didi tem barra, que a buceta é um vadão E ae, chique da ziota, vagabundo mesmo hein cachorro